Fala gente! Tudo bem com vocês? Oi gente! Está nois aqui novo com mais um vídeo para vocês. Hoje a gente está indo a uma casa de planta, a gente vai ver se comprar uma jabuticaba, uma goiaba, né niga? É. E outra a gente vai escolher lá, vai comprar três fruteiras. Já estou com um vaso em casa feito, estou fazendo outro, e depois vou fazer outro para plantar elas. A gente está indo lá. Acabei de deixar a Ludmila na aula. É isso. Aí a gente está indo lá para essa casa de planta do amigo hoje. Já fiz até vídeo lá com ele. Agora a gente vai gravar um pouco lá também das plantas que ele tem, que todo dia tem coisa diferente lá. Tem coisa diferente, né? É. Tem planta maior, planta menor, que chegou, com variedade diferente. Tem tudo, tem de novo lá. E faz lá um tempo já que eu não vou lá, já está com um tempinho. A última vez que eu fui lá comprar, o negócio foi no inverno, ano passado, não foi, Nega? Acho que foi, hein? A última vez que eu fui lá, já está com quase um ano. Isso. Aí a gente vai aqui, vai mostrando a vocês, e lá a gente mostra mais. É. Pronto, gente. Chegamos aqui na casa de planta, ó, mostrando essa maravilha dessa jabuticaba. Tá vendo que está lá no vaso? Olha que coisa linda. Ele está soltando tudo. A goiaba ele não tinha, está faltando. A gente vai esperar chegar. para você vir aqui montar a goiaba, deixar o vaso lá esperar para ele montar. Aí, quando ele chegar aqui, eu venho pegar. Vou mostrar algumas coisas aqui. Vou mostrar um tamanho de um jabuticaba que ele tem aqui. que coisa linda. Gigante, gigante mesmo. Ele está adubando ela, tratando dela. Ele tirou tanto da terra e botou aqui no vaso. Aí encontrou ela. É enorme. Não é? É. Pois é. Ele está adubando ela, tratando dela, para ela florescer e ficar. Coisa mais linda. Aqui tem bastante coisas, viu? Tem. Tem plantas, bichoteiras. Tem coisa linda. Olha que está acarretada numa mata, né nega? É. Tudo descomprinado, coisa maravilha. Maravilha. E aqui é a parte de bichoteira. Mostra de fruteira. Agora a gente vai lá. Se perder, vem com o poto. É? É. Vamos passar em outra casa de pão, a gente vai comprar goiaba. Se não, a gente espera chegar aqui com ele. Isso. É isso? É. Pronto. Acabamos de chegar em casa. Agora chegamos aqui com a nossa fruteira. Conseguimos comprar a goiaba. Olha que coisa linda. O pezinho de goiaba. O pezinho de goiaba custou 25 reais. Agora está lindo, viu? Nós começamos a litar ele no vaso, vai ligar. É. Isso aqui, nós compramos também as pedras em laranja focada. Olha que coisa linda. Laranja foi 15, já foi mais barato. E esse é a Boticava, vocês querem saber quanto foi? Dozentos e cinquenta reais, gente. Acredita. Dozentos e cinquenta. Eu espero que já Boticava. Mas vale a pena, viu? Olha a situação da muda. Que coisa linda. Já botando fruto. Aqui já estourando, ó. Florando. É. Deixa eu aproximar mais. Aqui, neguinha. Olha. Estourando florzinha. De todo canto aqui. A gente começa a tutar ela naquele vaso ligado que está ali. Que vocês vão ver aí no vídeo posterior. O vaso ligado que eu fiz. A tutar ela. E... Adubar ela certinho. E regar. Vocês vão ver. Vou tirar aqui do carro. Gigante, minha gente. Gigante mesmo. É gigante. Não via tanto. Porque estava no meio das outras, né? E as outras coisas grandes. Né? É. Plata grande. É gigante. Mais do que é nó, negu. É. É gigante mesmo, viu? Que lindão, né? Que lindão, né? Agora que eu vou pegar aqui as outras coisas. Olha, gente. Que belezura. Tá aqui. Agora é só preparar a terra que está no meu vaso. Preparar o vaso desses outros. É só sucesso. Não é? É. Que coisa maravilhosa. Aí nós vamos ali agora atrás de um objeto. Para fazer uma surpresa para Ludmilla. Aí se nós conseguir, nós mostramos nesse vídeo aí para vocês. Isso. Pronto, gente. Acabemos de chegar. Rodemos um bocado, não foi? Foi. Andemos bastante. Bastante. Mas conseguimos comprar o que nós estávamos procurando para a Mila. Acho que ela vai ficar muito feliz. Vai. Faz um tempo já que ela vinha falando, gente. Aí hoje a gente decidiu a comprar. A gente aproveitou agora nesse horário que ela estava na escola. Para fazer a surpresa para quando ela chegar. Oi. Aí vocês acompanham aí. Vocês vão ver na hora que ela for chegando. A gente vai filmar aqui de surpresa. Na hora que ela for chegando, ela vai ver o objeto. Aí você fica ligadinho aí para ver o que é o... O presente, né? O presente. É a surpresa para ela. Acho que ela vai ficar na felicidade. Vai. Bastante. E a gente também estamos felizes, né? Sim. A Mila estamos felizes. Nós estamos felizes juntos. É verdade. Acabemos de pegar a Ludmila na aula. Não foi, Ludmila? E aí? Como foi a aula hoje? Foi boa. Foi boa? Teve a aula de que hoje? Esqueci. Oxe! Já esqueceu? Mal saiu do colégio. Já esqueceu, Mila? Né, Mila? Agora estamos indo para casa, né, Mila? Para descansar um pouco, né? É. Quer acaso não? Um banho. Relaxar. Olha. É, é bom demais, né? Assistir um pouquinho, né? E depois eu vou gravar outro vídeo. É. Vamos lá, né? É uma luta. Aqui a pouco nós chegamos em casa. É bem pertinho da minha escola. Perto? Largou um pouco mais tarde hoje, não foi? Foi. A aula está terminando meia hora mais tarde, já está quase escuro. É. E vamos lá, daqui a pouco. Vai ser todos os dias. Todos os dias assim agora, né? É. Olha que bom. Não é bom? É. Estudar mais. Uhum. E vamos lá, daqui a pouco nós chegamos em casa. É. 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 Eu estou no lugar certo. Por quê? Não sei se ele está no lugar certo. Ai, não me diga isso. Não me diga isso. Não me diga isso. O que foi? Não me diga isso. Por favor, não me diga isso. O que foi? O que foi que tu viu ali? Hein? É. Olha, olha pra ela gente. Hein, Mila? O que foi que tu viu ali? Vai lá, olha lá de pertinho? Hein? E aí? E aí? E aí, gostou? Está feliz? Hein? Gostou? Hein? Gostou? É muita emoção, hein? Gostou? Tchau, meu pai. Que felicidade, né? Vamos,homme. É só para nos ver. Pau, papai. E aí? E aí? E aí? Gostou? Ficou feliz? Estava pequenininha, não era? Estava precisando trocar já, não era? Sendo ali a luz, mãe, por favor. Estava vendo que surpresa, não foi? Gostou da surpresa? Sim, melhorou agora, não foi, Mila? Aqui. Eu quero pegar coisa até outra pessoa aqui. Dá, não dá? A cestinha. Você vai puxar aqui pra trás ou você pode pegar a luz? Vamos lá. É uma máscara, né? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E a Mila, gostou, Mila? Uhum. É? A bicicleta nova? Uhum. Estava precisando, não era? É, né? Aí vai mamar o pai e resolveu fazer essa surpresa pra Mila. Vou comprar as plantas e fazer essa surpresa pra Mila. Mila, gostou da surpresa? Uhum. Pronto. Pois é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado também desse vídeo. Um forte abraço aí a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau, gente. Tchau, gente. Deixa aquele joinha. Se inscreve, comenta e compartilha. Tchau, gente.